O que é o Senhor? Deus, Israel, é celebrado Tudo que era veloz se transformou em festa Hoje eu tenho o som, a alegria do Espírito Eu chupiro de vitória a vida entre nós É avivamento, é fogo, alegria É o barulho da igreja Que canta, celebra e pula de alegria Sol da vida, sorte e festa A rei celebrar, a Cristo celebrar Sol da vida, sorte e festa A rei celebrar, a Cristo celebrar Hoje o Deus de Israel é celebrado Tudo que era veloz se transformou em festa Hoje eu tenho o som, a alegria do Espírito Eu chupiro de vitória que há vida entre nós É avivamento, é fogo, alegria É o barulho da igreja Que canta, celebra e pula de alegria Sol da vida, sorte e festa A rei celebrar, a Cristo celebrar Sol da vida, sorte e festa A rei celebrar, a Cristo celebrar Sol da vida, sorte e festa A rei celebrar, a Cristo celebrar Sol da vida, sorte e festa A rei celebrar, a Cristo celebrar Sol da vida, sorte e festa A rei celebrar, a Cristo celebrar Sol da vida, sorte e festa A rei celebrar, a Cristo celebrar Sol da vida, sorte e festa A rei celebrar, a Cristo celebrar Sol da vida, sorte e festa A rei celebrar, a Cristo celebrar A rei celebrar, a Cristo celebrar A rei celebrar, a Cristo celebrar A rei celebrar, celebrar Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus eterno, Deus poderoso Som de festa Som de festa na tua casa Som de festa na tua família